Eu me inscrevi no Cine. Ocorreu um cadastro que era para atualizar os dados. Eu atualizei os dados. E aí eles me ligaram. Dizendo que um grupo tinha sido convocado. Pedindo para eu comparecer com o documento. E mandando a gente em um evento. Um governador e tudo mais. Que a gente ia ser premiado, né? Porque foi uma premiação, foi uma grande surpresa para a gente. E aí eles assinaram a minha carteira. O primeiro emprego, ele tem com um objetivo, né? Proporcionar a primeira experiência profissional. Estudantes egressos. Nossos cursos técnicos. Diminui a nossa evasão escolar. Sabendo que é por média da escola, né? Nosso desempenho. E que a gente já sai de lá com um trabalho garantido. Eu acho que eles vão acabar se empenhando um pouco mais durante o ano letivo. Eles vão querer estudar. Agora sim. Para você conseguir ser chamado Augusto, tem que ter boas notas. E tem que ter um bom comportamento na escola. E também está sendo trabalhado na perspectiva do estudante ser um inovador. Eu nunca tinha tido uma experiência num emprego. E ter uma experiência na Secretaria de Segurança Pública, para nós, é incrível, né? Está sendo bom para mim. É um aprendizado a mais. Em poucos lugares aceitam pessoas que ainda não têm experiência para trabalhar no mercado de trabalho. Desses programas é que você está dando oportunidade a jovens que não teve oportunidade a ingressar no mercado de trabalho, a ter uma experiência. A gente é o que a gente aprende, o que a gente carrega dentro da gente. E é assim que a gente se transforma, é assim que o ser humano é. Porque através da educação é que a gente vai ter o senso crítico, é que a gente vai ser questionador e daí que vem as inovações, né? Ela capacita, ela dá conhecimento, faz a gente ser alguém. Eu me dediquei e a porta foi aberta. É verdade, eu estou aqui para provar isso, né? Trabalhando. Se não desistam, persistam. Continue. É assim que a educação transforma a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?